Música Vamos glória a uma mulher da Caterpão Machado Simo Música 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 Pois o meu destino é ser cantador, não querei se amor, ou não fui pior. Por uma cordona no verso do meu tempo, sua palavra é louco, quando a alma vai cantar. Se esteve para o chão, que vem todo o fício, e se chocou isso, que a alma vai lutar. Música 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 Música